Agora a gente continua falando sobre animais, mas agora eu quero falar a respeito de um tucano. E esse tucano tem uma história dentro dele, viu? A nossa colega repórter Kelly Martins, ela esteve na Polícia Militar Ambiental ontem fazendo uma outra reportagem e curiosamente ela encontrou esse tucano lá e conheceu a historinha dele. Nas redes sociais da Kelly, ela registrou isso daí, esse vídeo que é um resumo da historinha dele. A gente vai conferir agora. Vamos lá. Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui fazendo uma reportagem na Polícia Militar Ambiental e olha o que eu encontro. Este tucano, ele está ferido, ele foi capturado na BR-262. O motorista estava passando e viu o momento em que ele caiu na estrada, acabou atingindo o carro e perdeu ali a parte do rabo. Esse animal, então, ele foi trazido aqui para a Polícia Militar Ambiental e vai ser levado para o CRAS em Campo Grande, que é o centro de reabilitação de animais, porque aqui em Três Lagoas nós não temos. E eu não poderia deixar de registrar este momento aqui. Tadinho do bicho! Tadinho, né, Totó? Não, tadinho mesmo. Mas assim, foi um acidente, né? É, verdade. Não foi um dano provocado intencionalmente, né? Verdade. Foi um acidente na BR-262. Mas a gente tem que cuidar, viu? Aqui, no Mato Grosso do Sul, nós temos uma fauna muito bonita e dentro da cidade. Eu costumo falar para os meus amigos, meus colegas lá do sul, do Paraná, onde a gente tem bastante pardal. Pardal. Pardal, né? Das maravilhas. Mas já várias vezes eu vindo pela manhã aqui, eu já vi casais. E você é cumprimentado pelas araras. Isso. Não só pelas araras, como um casal de Tucano também. Volta e meia atravessa a minha frente. Eu acho isso muito bonito, não é? E a gente tem que preservar isso. Tem que ter esse cuidado realmente. Muito legal, louvável esse motorista que teve esse cuidado de parar o carro, levar o animal até lá, a polícia ambiental. Resgatou, né? Resgatou. E a gente tem que cuidar disso, viu, gente? É uma coisa assim, é um privilégio que nós temos que muita gente não tem. É verdade. É muito curioso isso. Porque a gente está bem na pontinha do estado e bem ali já é o interior de São Paulo, né? Isso. E os meus amigos de cidades ali da região, que está próximo aqui da gente, né? Eles falam assim, Tati, você mora em Três Lagoas. É lá que tem aquele monte de arara. Olha só que legal. É lá que tem a capivara, né? Em uma das lagoas, das Três Lagoas. Eu digo é, pois é, é lá mesmo. Em Três Lagoas a gente tem arara canindé, tem também as capivaras e jacaré. E jacaré. Na nossa lagoa. Exato. Pois é, a nossa fauna é riquíssima mesmo. É legal, eu conto isso como vantagem. Por exemplo, no quintal de casa eu tenho canários que não estão em gaiolas, sabiás que fizeram ninho, papagaios e por aí vai. É lindo demais. Eu acho muito legal essa diversidade e a gente tem que cultivar isso. Verdade, Tati, verdade. Bom demais.